Oi! Seja bem-vindo ao canal do Airshop, eu me chamo Zuma e olha o que eu vim trazer hoje aqui pra vocês pra mostrar, pra tirar todas as dúvidas, a jarratisme com infusor. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas de que material ela é feito, qual a capacidade e como usá-la. Essa é a jarratisme que vem com infusor para chá gelado ou um café gelado e gerou muitas dúvidas aí quando a gente apresentou ela, quando a gente fez o primeiro vídeo dela, então eu vou tirar algumas dessas dúvidas pra vocês aqui nesse vídeo. Primeiro deixa eu mostrar ela bem de pertinho aqui pra vocês verem. Ela é muito linda, muito charmosa essa jarra. E eu vou primeiro falar do material que ela é feito, tá? A princípio eu também achei quando eu olhei ela na VP, quando eu vi vídeos sobre ela, eu achei que ela fosse de vidro mas ela não é, tá gente? Ela não é de vidro e ela também não é de policarbonato. Ela é de polipropileno, tá? Então ela é toda de polipropileno, a base é transparente, é o polipropileno transparente. E aqui a parte preta, essa parte de cima e a tampa também é um polipropileno. E essa parte aqui do infusor, ela é de nox. É como se fosse uma peneirinha assim, bem fininha. E a capacidade da jarratisme com infusor é de 1,3 litros. E agora eu vou explicar pra vocês como usá-la. Teve dúvidas lá quando eu postei o vídeo, o primeiro vídeo que eu falei pra vocês sobre se pode colocar água quente, gente. No manual, aqui vem o manual, deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. Esse manual, ele não fala muita coisa, ele só explica como usá-la. Aqui tem o desenho certinho assim, o passo a passo de como usá-la. E aqui também fala sobre a temperatura da água que você pode colocar nela. Então a temperatura mínima é de 1 grau e a temperatura máxima é de 40 graus. Eu sinceramente não fiz o teste assim pra saber a temperatura de 40 graus qual é. Mas eu imagino que seja uma água morna, tá, gente? Não pode ser aquela água fervendo. Uma aguinha morna, sabe? Antes de levantar aquelas bolinhas assim na água. Então eu acredito que seja mais ou menos essa a temperatura. Mas se você tem um termômetro aí, você pode medir a água com o termômetro antes de colocar na sua jarratisme. Tá? Então, temperatura máxima da água, 40 graus. E como você deve usar a jarratisme? Essa parte aqui, que é o infusor, aqui dentro você vai colocar as folhas do seu chá preferido. Hibisco, chá verde, chá mate, hortelã. Você pode colocar frutas aqui dentro também. Assim, a erva ou a fruta da sua preferência, abacaxi. Dá pra usar a imaginação aí e usar ela de várias formas. Então você coloca tudo aqui dentro do infusor. E depois você coloca a água por cima. Aqui vem uma demarcação, tá? A água deve sempre respeitar essa demarcação aqui. Então você coloca a água até essa medida. Então colocou as ervas aqui, colocou a água. Você vai tampar e deixar de 8 a 12 horas. Pra fazer aí a infusão do seu chá. E ela também é perfeita pra fazer um café gelado. E inclusive, agora eu vou passar um vídeo pra vocês verem de uma receita de um café gelado feito na jarratisme. Um café gelado delicioso. Muito bom, né gente? E ela é muito linda. E se você é uma amante de chá, assim como eu, eu tenho certeza que você vai querer uma jarra dessa pra vocês. Nós temos pouquíssimas peças no nosso site. Então se você quer a jarratisme, deixa um comentário pra mim. Eu quero a jarra. Que eu vou enviar o link dela pra vocês poderem adquirir. E me fala também a sua opinião. O que você achou da jarratisme com o infusor? Qual é a sua opinião sobre ela? E se ficou mais alguma dúvida sobre a jarratisme, pode deixar pra mim nos comentários que eu respondo pra você. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E em breve eu volto com mais novidades. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto